Sem aviso. A História de James Brady Oi, temos que tirar os ambiciosos para ajudar os necessitosos. Esse é o pensamento que eu torno excepcional. Tirar os ambiciosos. Deixa comigo, Jim. Dê uma olhada nas coisas que eu te mandei, Brad. Estou com elas aqui, Almirante. Adios. O que o Almirante Baxter te deu? O quê? E eu sei lá. Atenção, passageiros. O ônibus 1 vai parar no quartel general local da campanha. O ônibus 2 vai direto para o local do debate. Não, não me diga. Eu te digo o que o Presidente vai dizer. Você espera que ele seja o Presidente. É claro que vai ser, Brad. James Brad. O Almirante Baxter é o czar da comunicação. É, o Almirante é o czar até onde a mesa dele alcança. O próximo secretário de imprensa, eu soube. Quem te disse isso? Ele não pode ter dito isso. Não, não, não. Espera. Eu citei um cientista brilhante da Universidade de Agricultura do Texas. A pesquisa dele indica que, mesmo eliminando toda a poluição causada pelo homem, ainda teríamos dois terços da poluição atual, porque é assim a natureza. Eu acho que não é verdade, senhor. O senhor pode retirar o que disse. Não? Não. Melhor esclarecer. Explicar melhor. E o que acha que nós devemos fazer, Jim? Manter o discurso que eu escrevi para o senhor. Então, dê a eles outra coisa para pensar. Sim, senhor. Olha, eu tenho certeza que o senhor quer falar. Ô, Jim. De onde coroa tira essas ideias, hein? Que ideias seriam, Homer? Árvores causam mais poluição que carros. E olhem só para lá. Árvores assassinas. Árvores assassinas. Árvores assassinas. Olhem lá. Árvores assassinas. Olhem só. Árvores assassinas. Desde a vitória esmagadora do presidente Ronald Reagan, ele já começou a firmar os alicerces de sua nova administração, citando sua vitória em 44 dos 50 estados. ele apelou ao Partido Democrático que reconhecesse que o mandato que ele recebeu traça um novo curso para o povo americano. Ele renovou sua promessa de lutar por uma administração mais enxuta. O vento continua firme, né? É. Cuidado. Almoço, Jim. Anda, urso. Eu já vou, amor. Aí, eu tive uma ideia. Olha, Scott. Olha. Ô, Scott. Opa, o quê, o quê, o quê? Como é que tá? Achou o quê? Achou o quê, hein, Scott? Muito bom. Pode apostar que é bom. Nenhuma outra pipa está tão alta. Tá vendo lá? Grande garota. Em outra notícia, a equipe de... Dezembro de 1980. O presidente Ronald Reagan anunciou outro membro do gabinete hoje. David Stockman vai ocupar o posto de ministro do planejamento. Quer fazer um favor de relaxar? Eu tô relaxado, garoto. Ah, é, até parece. Ué, quem mais eles vão escolher? Notzinga, não quero carma. E eu sei que vai ser a minha. Obrigada. Eu não sei, não, urso. Eu soube que a senhora Reagan que era um secretário de imprensa bem apessoado. Então, já tá decidido, né, não? Eu nasci pra esse cargo. Pés, pés. Massagem nos pés. Massageia você. Aí. Deixa comigo. Eu atendo. Eu podia jurar que era a nossa casa. Brad falando. Sr. Baker. Tá. Amanhã? Ah. Boa noite. O cargo é meu! Ah! Ah! Isso! Ah! Parabéns! 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 Você merece! Está muito feliz! Você merece! Eu consegui! Eu vou te lembrar disso. Como sabemos que vai ter acesso ao presidente? Tudo o que eu disser a você pode ter certeza que veio direto da boca dele. Você não disse nada ainda. Acabei de fazer. Quantas vezes você vê? Todo dia. Verdade? Ele só diz a verdade. Eu vou te lembrar disso. Com exceção do que ele diz para mim. Me rendo. Um texugo derrota um grande urso. Texugo? É, texugo. Por causa das minhas olheiras. E as mãozinhas que levam a comida rapidinho para a sua boca. Eu, né? Olha essa barriga. Esperava o que? Eu sou um urso pardo norte-americano. Por que não faz uma dieta? Eu estou fazendo. Dieta da sopa. Dieta da sopa? É. Deu sopa, eu como. Quer dar um pulinho no restaurante? Eu quase não comi nada lá. Já é quase meia-noite. Ah, eles ainda estão abertos. Você está precisando. Queria ganhar os quilinhos. Sabe do que eu preciso. Eu sei do que você precisa. Jim, para. Isso é que é viver. Estamos na lista de todo mundo. Muito obrigado por se dedicar tanto. E? E por ficar em casa com o Scott. E? E por desistir do Comitê Nacional para ficar em casa com o Scott. E? Dá um beijinho. Ahn. Eu queria ver umas armas. Tá. Quanto é aquela ali? Essa, 27 dólares. Mas não vai fazer muito estrago com ela. Eu quero uma que mate um ladrão. Ladrão? Então você precisa de uma dessas? Ou uma dessas? Essa é 49 dólares. Essa, 42. As duas são certeiras a 10 metros. Pega. É anatômica, feita na Alemanha. É uma Schoram. Down, 31 de março de 1981. A gente tem que ter uma... A morte de um... Onde é? Atordo. Oh Jesus, wearing rade. Bom dia. Bom dia. Vai com o presidente? Aonde? Ao Hilton, para a convenção de lojistas, os sindicatos. Eu não, vai você, catfish? É muito engraçado, não é? Eu me enrolo só de falar em sindicalismo. E os russos podem mandar tanques para a Polônia a suprir os sindicatos. É só um movimento de tropas na fronteira, senhor. Eles ainda não mandaram os tanques. Ah, não, não. É claro que não. Escuta, será que pode cuidar disso na reunião de hoje de manhã? Se eu não puder, eu peço demissão, senhor. Uma metodologia muito teórica sobre o lado provedor da escola. Rapaz, meus olhos. Vira isso para lá. Aí está ótimo. Qual o nome do novo chefe do Estado-Maior? Não decidiu ainda. É mesmo? É sério. É, senhor Daniels. Tem uma lista dos candidatos conhecidos para o cargo que estiveram numa reunião com o presidente ontem. Por que Barsfield não está nela? Porque não era candidato. É mesmo? Eu o encontrei uma hora depois da reunião. Estava saindo do Salão Oval. Exatamente. Ele foi convidado só para almoçar. E o que ficou decidido? Não teve atas. Ele governa o mundo. Não que eu saiba. Marta? E a resistência do Congresso aos cortes de orçamento e impostos propostos pelo presidente? Todo mundo parece querer uma administração enxuta e impostos menores até chegar aos cortes dos programas deles. Dizem por aí que não corte o seu, não corte o meu, corte o programa do Tadeu. É preciso fazer cortes. Vamos cortar. Caroline? Para George Foster, Universidade de Yale. Agenda do presidente. Olá. Mas que beleza. O quê? Os sapatos? Lord and Taylor's? É segredo. Dá só uma olhada nisso. E o que é? Ah, meleca. Liga para o Catfish. Catfish. Mudança de planos. Eu vou ao Hilton como presidente. Por quê? O Partido Trabalhista não é bem a praia do Coroa e vai ter uns clientes difíceis da imprensa na comissão de frente. Entendi. É, fecha o corte e vem comigo. Veja se colocar o dentro do forso de metal. Tudo bem. Por favor, permaneçam a porta. Exageradores já aqui. Exageradores já estão posicionados. Não, não, não. Por favor, dirija o seu local. Vale esse lado daqui. Valeu daqui. Vamos lá. Texugo! 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 Texugo, por que não atende quando eu ligo? O Scott está dormindo. Oi, Ruth. Comprei sapatos novos para você. Quem disse que eu preciso de sapatos? Então, espere só para ver. Senta aí, anda, anda. Lauren Taylor. Espera até ver que belezinha. Mas se eu não gostar deles... Então, usa por mim. Mulher gosta de ver primeiro. É, nada mal. É isso aí. Se o sapato couber, o príncipe é seu. Experimenta. Serviu? Serviu. Maravilha! Você vai usar hoje à noite. O que tem hoje? Marquei um encontro com o Tom Finders e a mulher. O que tem que fazer em casa? Trocar de camisa. Eu vou ao Hilton com o presidente. Ah. Mamãe. Mamãe. Oi, serve o papai? Olha o papai aqui. Faz tempo que eu não vejo meu pequenininho, hein? Aí. Quer me ajudar a escolher uma gravata? Não. Ah, anda, me ajuda a escolher. Por favor, escolha a perfeita para o papai. Você é uma sortuda. É, eu sei disso. Eu acho. Aprovou o gosto do meu filho para gravatas? Legal. Eu gosto de colorido. Dá brilho, hein? É, dá para notar. Temos P piano. Absolutinho. Não. Háhatus. Háhatus. Estão pequenos porнять. São silicone. Como vai? Como vai, senhor? Como vai? Como está? Como vai? Muito obrigado. Muito bom, senhor. O que conta acabou? O senhor se fez entender o tempo todo, senhor? Pela portaria! Pela portaria! Agradecemos a cooperação. Agradecemos a cooperação. Agradecemos a cooperação. Agradecemos a cooperação, a equipe da população. Agradecemos a cooperação. Ele está vivo! Ele está vivo! Segura ele! Segura! Sai daqui! Vai, acelera! Vai! Segura ele! Segura ele! Segura! Ele levou um tiro na cabeça! O cérebro dele está saindo! Chame a ambulância! Ele está muito feliz! Fiquei o tiro na cabeça! Fiquei o tiro na cabeça! Não estou conseguindo ligar! Temos que me avisar! Não! Afasta-se! Deixa ele! Fiquei o tiro na cabeça! 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 Rápido, rápido. Com licença. Eu sou o Dr. Fobrini, médico de plantão. Obrigado. O que houve? O secretário de imprensa do presidente, Jim Braddock. Eu não sei se temos uma opinião sobre o assunto. Dá pra imaginar? Imaginar? Sei. Você é pago pra imaginar? Ele está no hospital agora. É o papai. O papai está na televisão. Testemunhas disseram que as pessoas que por acaso estavam na linha de tiro do assassino... Todos os feridos foram levados de imediato para o hospital universitário George Washington junto com o presidente. Não podemos confirmar informação de um hospital porque as linhas estão ocupadas. A notícia é que Jim Braddock foi ferido gravemente. O secretário de imprensa do presidente, Jim Braddock, não resistiu ao ataque e morreu. Nossos sinceros piazames à família. O que aconteceu com o papai? Sarah, ele está bem? Teremos mais informações a qualquer instante. Não, mataram ele. Sarah, você já ligou pra Casa Branca? Tenha uma correção. Jim Braddock não está morto. O secretário de imprensa do presidente, Jim Braddock, não morreu no tiroteio de hoje. Divulgaremos mais notícias assim que chegar. Repetimos. O que aconteceu com o papai? Jim Braddock não está morto. Senhora Brad. Sou eu. Arthur Cobrini. Ele pode falar? Não, mas ele chegou ao hospital consciente. Eu quero vê-lo. É que tem pouco tempo. Mas é possível. É. Ele não está em condições para visita. Se ele corre risco de vida, eu preciso vê-lo. Por aqui, por favor. Obrigado. Seu marido foi baleado acima do olho esquerdo. A bala... Se fragmentou. E entrou no cérebro. Muitos estilhaços estão no hemisfério direito. Aqui. E... Estão espalhados por aqui. Estilhaços? Isso. E consegue retirá-los? Se eu puder, vai depender de onde estão alojados. Não pode ver pelo raio-x? Não. Não todos. Entendi. Prossiga. Se a operação for um sucesso, seu marido vai recuperar os movimentos na perna esquerda, mas não os movimentos do braço esquerdo. E se for um fracasso? Ele pode morrer. Ou... Virar um vegetal. Eu não sei. Eu não sei. Doutor? Tem que salvá-lo. Eu sei. Tem que tirar da vida. Tem que tirar da vida. Tem que tirar da vida. Está do outro lado. Está bom. É em evento mesmo. Com certeza. Vamos lá. Tem que tirar da vida. Doutor? Tem que tirar da vida. Tem que tirar da vida. Doutor? Tem que tirar da vida. Coloca aí. Toma. Toma. Está tudo pronto. Desculpa. Quer verificar se temos que tirar da vida. Isso. Verificando desse lado aqui. Cuidado. Então, você é contra o Reagan? Ah, não, não. Não, eu sou republicano. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho até agora, concorda? Mas queria ele morto. Queria. Por quê? Ah, me desculpe, mas isso é pessoal. Absolutamente pessoal. Maluco. É o que ele quer que a gente pense. Obrigado. É a sua arma? Parece que é ela, sim. Eu tenho certeza. É ela. Então tá. Ela foi disparada. Foi. Seis devastadores. Não me diga. Uhum. Quantos deles acertaram o alvo? Quatro. Quatro. Até que eu não tenha uma pontaria ruim. A senhora Reagan. Sarah. Oh, Sarah, querida. Ele está sendo operado? Há quatro horas. E como está o presidente? Ele já saiu da cirurgia. Doutor Sam, doutor Holmes, por favor, ligado para o laboratório. Doutor Jeremy Holmes, ligado para o laboratório. Oi. Por favor, sente-se. Bom, nós terminamos. E? É... Retirei a maior parte dos estilhaços. Mas uma parte ficou lá? Sim, infelizmente, o resto está alojado no piso do crânio. O que isso quer dizer? Bom, faria mais mal do que bem tentar retirar agora. O piso da cavidade cerebral abaixo do cérebro foi bastante atingido. Então a operação não foi um sucesso. Ele está vivo. E? Sabe, ele pode não reconhecer a senhora. Quando voltar a ser? Talvez até depois. Para sempre? É, é possível. Eu... Eu quero ver a bala. Ah. É claro. Vão precisar como prova. Cumpri o propósito dela. O que disse? Eu tive um amigo. O namorado dela comprou uma arma. Me mostraram dois meses antes dele a matar. Eu... Eu vou dar um... Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas, quantas foram isso? Que pessoas? Ah, é. Sempre damos festas às sextas-feiras. Ah, entendi. Ele vai... Ele está brincando comigo? Eu acho que sim. É brincadeira? P... Pés, por favor. Ele adora massagens nos pés. Doutor William, entrar em contato com a equipe. Doutor William, entrar em contato com a sua equipe. Sr. Brad, o que é isso? O que é, urso? Gase? Bola? Dedos de manteiga. Dedos de manteiga? Doutor William, entrar em contato com a equipe. O que é, urso? 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 Doutor William Reagan, James Braddy, recebeu seu diploma em 1962. Começou sua carreira política assim que saiu da faculdade trabalhando como superintendente regional para o senador Everett M. Dixey. Braddy acendeu rapidamente ao cargo de porta-voz da campanha e relações públicas de políticos republicanos regionais, trabalhando principalmente em Chicago. James Braddy ocupou o cargo menos de três meses até ser tragicamente baleado. Depois de trabalhar em várias campanhas republicanas estaduais, ele se mudou para Washington em 1972. E não tem dois. Obrigado. Sara... Sara... Eu estou aqui. O que aconteceu comigo? Um homem tentou atirar no presidente. O presidente está bem, mas você foi atingido. Jim, você está se recuperando. O médico está surpreso com seu estado. Eu... Sim. Morro. Não, Jim, você não vai morrer. Jim, você não vai morrer. Eu não sei o que aconteceu com aquele paciente. Deu uma passão de medo agora. Passa o açúcar. Isto. Rápido! Peçam ajuda! Ele entrou em convulsão. Eu posso vê-lo? Não, Sara. Ele piorou? Eu não sei. É... Por que não esperamos mais uns dias? Olha, Sara. Outro pedaço da pala. Posso guardar? Claro. Fique bom logo. Primavera de 1981. Tendo sido acusados de 13 crimes, inclusive da tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan, Hinkley se declarou inocente das acusações. O motivo de Hinkley é a obsessão dele pela atriz Judy Foster. Ele a teria visto dezenas de vezes no filme Tax Driver. E quando Foster entrou para a Universidade de Yale, em 1980, Hinkley foi até New Haven, Connecticut, para deixar poemas e bilhetes à porta dela. Mas Foster se recusou a um encontro com ele. Foi então que ele desenvolveu essa erotomania pela atriz. Nem se encontrou com ela. E achou que o seguinte que explicar tão famoso quanto ela receberia sua atenção. Ele apoia totalmente Ronald Reagan. Verão de 1981. Olá. Olá, senhor presidente. Olá. Fique bom. Sim, todos os medicamentos... Ah, prazer em revê-lo, doutor. Como vai, senhor? Claro. Deve continuar assim. Com... Obrigada. Olá, Jim. Olá, Sarah. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Como vai, urso? Formoso. Olha só. Olha esse urso, querida. Dá só uma olhada naquilo. Que lindo. De onde vem isso, Jim? De... 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 É um presente de Toronto. Ah... Bem... São os meus votos. De todos nós. De todos nós. Bem... Eu vim fazer os exames hoje de manhã. Eu já... Tô voltando. Com certeza. É claro que está. Estamos ansiosos para ver você de volta ao trabalho. Ah, com certeza. Precisamos de você, Jim. Com certeza. É, urso. Eu pensei que ia ganhar um Oscar naquele evento, mas você apareceu e roubou a cena de novo. Hinkley é o astro. Primeira... Página... Dos jornais. Foi o Hinkley... Louquinho de pedra. E vendem água para ele. Sara... Descanse. E se cuide muito bem. Por favor. Me desculpe. Deus abençoe, Jim. Obrigado. Estima as melhores. Você disse o quê? Eu disse... Vendem arma para ele. Saiu sem querer. Não... Diga nada. Na frente do presidente. Eu entendo. O presidente... O presidente? É membro da Associação Nacional de Rifles. Eu não sou. Eu sou o secretário de imprensa. O secretário de imprensa... Me desculpe, Jim. Me desculpe. Você tem razão. Você tem razão, Jim. O secretário de imprensa... É meu trabalho. Eu sou. Quem tem razão! Iroia! Eu sou! Eu acho que a gente tem que fazer... Eu sou. Eu sou, irmã, Não, Jim, você ainda não terminou. Eu quero que você separe cada cor de dois lados. De um lado, faça em ordem de tamanho. E do outro lado, faça em ordem de número de lados, tá bom? Por favor, tenta de novo. Tá bom. Descanse um pouquinho. Eu e o Joey fizemos uma aposta. Ele disse que você não ia aparecer. Mas eu me lembro de você da equipe do McKeegan, quando o deputado propôs a emenda do controle de armas e você ficou do lado dele. Janet Dent, da nossa equipe, foi assassinada pelo namorado. Senhora, 63 americanos são mortos por armas todo dia. Uma nova arma é comprada a cada 30 segundos. Jura? Não precisa me convencer? Então, o que temos que fazer para se juntar a nós? Queremos alguém assim do nosso lado. E por que não disse isso na sua carta? Meu marido ainda é oficialmente o secretário de imprensa da Casa Branca. É, eu sei disso. Mas a senhora está numa posição estratégica... Olha, eu gostaria de ajudar. Ótimo. Queremos você. Mas eu não posso. Não agora. Eu lamento. Liberte o Urso. Outono de 1981. Urso, eu assinei sua petição. Quero ver você fora daqui. Quem? Não lembra de mim? Mary, eu fiz o vice do Globe. Eu não lembro. Ora, Jim Brad. Jogo. Boston. É melhor você do que eu. Catfish. Catfish. Ele não me ouve. De tanto falar. Aca. Que foi? Que foi? Ah, o Art não assinou ainda. Eu não sei. Quando? Quando? Pode fugir, mas não se esconder. Bebê, hein? Tudo bem? Olá. Oi, Bebê. Oi, Bebê. Oi, Jim. Oi, Jim. Você me parece muito bem, Jim. Por que vocês... O que foi? Não foram... Para onde? Para me ver. Nós fomos. Não foram. Jim. Ele esquece. O quê? Olha, sabe o que é? Eu vou te dizer o que foi. A gente não tem vindo às festas de fim de semana, mas soubemos que ia ter muita gente aqui e aproveitamos para ver você. Merda. Hank. 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 O que foi? Ele quer falar comigo? Eu quero. Se quiser falar comigo, pode falar na minha frente, que eu respondo na hora. Eu ainda não sou um defunto, né? Natal de 1981. Eu quero que você mexa a perna direita. Um pouquinho. Infelizmente, não me ovelhece. Perna direita? Anda até aqui. Isso. Você já quer parar? Não. Eu consigo. Está bem. Isso. Continua. Isso. Bom. Direita de novo. Isso. A perna direita. Tenta. Tenta. Vamos. Continua. Isso. Você viu? Isso. Eu vi. Sim. Muito bom. Está bom. Já chega. Mas ainda não está bom. Já chega, sim. Hum? 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 Você não disse que ia brincar comigo? Eu disse, mas agora não posso. Estou ocupada. Eu queria que o papai brincasse comigo. Eu também, mas ele não está bem, querido. Quando ele vai brincar de novo? Eu não sei. Por quê? Por que não sabe? Hum? Do fundo do coração, o papai quer brincar. Para que serve isso? Para que não atirem nos outros. Como no papai? É, como no papai. Tá? Não, Jim. Eu disse para Sally que não precisava, porque eu já cuidei disso semana passada. Semana passada você estava aqui. É quando eu me encontrei com os senadores. Urso. Urso não se encontrou com eles. Eu instruí. Não, Urso não instruiu. Eu instruí, sim. A reunião de cúpula. A Sally te contou como foi quando veio te visitar semana passada. Eu sou! Escuta, Urso. Querem que eu vá ao jantar de correspondentes da Casa Branca semana que vem. Os jornalistas também. A gente pensou em você mandar uma declaração para eu entregar. A gente? Bom, eles pensaram. E sem me... É. É. Por você. Só se eu escrever o discurso. É claro. E você não pode mudar nada. Só se... Não, não. É claro que não. Não me diga como trabalhar, mulher. Não. Eu pensei que fosse encontrar os senadores. Não. O que está fazendo, Jim? Os tubarões. O que sobrou da verdade. Só um minuto. Eu estou quase acabando. Não está, não. O que? Olha para a esquerda. Olha aqui. O que? Vira a cabeça. O que? Olha direito. Para a sua esquerda. Eu acho ele um senador democrático. O que você acha que um senador democrático faria isso? Inclusive o partido está ótimo. Um forte candidato às eleições. O que é isso aí? Um cachimbo navarro. Mas eu acho que não pode fumar aqui. Obrigada. De nada. Alguém trouxe um tabaco aí? Me dá aqui. Eu faço isso para você. Não, Jim. Por que não? Cobrin mandou. Dane-se ele. Ele é o inimigo. Deixa de ser bobo. Olha lá. Ela está afim dele. O que eu faço com isso? Me dá. O que acha que está fazendo? Fósforos. Eu vou embora. Saiu, não era. Só existe um chefe na casa do urso. É o próprio urso pardo. Fósforos. Quer que eu vá atrás dela? Não. Muita gente vai atrás dela. Tinha esquecido. Como era bom. Esquecido. Esquecido. Jim. Calma, Jim. Calma, calma. Me dá isso aqui. Me dá. Espera aí. Calma, Jim. Calma. Chama a enfermeira. Ela já chegou. Todos para fora. Andem. Vamos. Vamos embora. Agora. Vamos. Calma, senhor. Satisfeito? Estou. Então, eu já posso ir? Você que sabe. Vai para casa? É. Então, vai. Eu vou mesmo. Vai para casa. 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 Mas, vai pra casa. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Shhh. Eu estou me esquentindo muito. E foi o que eu disse. Agora, na próxima vez que eu vou tratar com você... Eu vou tratar com você. Tira isso. Ô, senhor. O que vai, meu amigo urso? Oi. Oi, Catfish. Como está indo, Jim? Eu estou em forma, senhor. Meus FTs me ajudam. FTs? Fisioterroristas. Que bom, que bom. E o que estão fazendo com você agora? Comigo? Eu não sei. O que está fazendo comigo? Estamos colocando uma tala na perna, senhor. Estamos colocando uma tala na perna, senhor. Sua coragem tem servido de inspiração pra nós. Sem dúvida. Você ficou deitado muito tempo, urso, e temos muito trabalho acumulado. E nós estamos esperando por você. Estamos sim, Jim. É verdade. Eu volto em seis meses, senhor. Tchau. Um abraço. Obrigado. Até logo, Jim. Até logo. Até logo. Ele está bem melhor. Até mais, Jim. Adios. Muito bem. Cada vez melhor. Tchau. Março de 1982. Vamos, vamos, Nelson. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem. Vamos assinar sua petição, Jim. Bem-vindo ao Largo Bradley. O urso voltou! O urso voltou! Jim, não pode. Obrigado, urso! Eu nem sei como agradecer, mas obrigado. Estamos torcendo cada dia mais! Estou torcendo por você! Te vejo semana que vem. O urso voltou! Obrigado, obrigado. Por mais felizes que estejamos com a reabertura da sala de imprensa, mais felizes ainda estamos com a presença do homem que faz jus a ela, Jim Brad. Sim, todos aguardávamos o dia em que voltaria para cá. Saudades, Jim! Saudades da maioria também. Aqui, Jim! Aqui, Jim! Ed, como você pode ver, eu estou preso com os tubarões e o índice de desemprego vai ser anunciado. Como devemos lidar com isso? Bom, eu acho que a sua renúncia eu tiraria das primeiras páginas, senhor. Eu acho que a sua renúncia eu tiraria das primeiras páginas. Tudo bem, amor, tudo bem. Tudo bem, vai passar. Calma, tá quase. Calma, meu amor, tá tudo bem. Calma, não se preocupe. Vai passar. Tudo bem. Tudo bem, meu amor, tudo bem. Vai passar. Pronto, pronto, pronto. Quer ver? Pronto. Já vai melhorar. Já vai melhorar. O papai tá doente de novo? Está. Não gosto disso. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Viu? Já passou, meu amor, já passou. Temos a honra de apresentar... Diana Foxfire a seguir. Tá na hora, tá na hora, já está quase na hora. É, David, é nosso dinheiro. Podemos dar a eles ou não. É uma decisão interna da nação. Porque a nação é mais apegada ao nosso dinheiro. Ah, não! Funciona! Funciona, porcaria! Eu já ouviu! É um... Eu já passou! Uma arma e uma bolsa. Que que é isso? É só um anúncio. Vai devagar. Recordou por quê? Por quê? É de armas. Para a autodefesa, é o que dizem. Por que o Círculo Vermelho? Eu escrevi ao editor sobre isso. Usando meu nome é... Ed, meu nome também. Sai dessa! Eu fui convidada a falar na Comissão de Armas da Nação semana que vem. Parece que não quer que eu fale. Te proíbo. O quê? Eu não ouvi direito. Faça o que quiser, faça o que quiser! Eu já disse que não, que eu não vou mais lá. Melhor. Tudo bem? Eu não estou nur. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Amém. Teixeúgo! Sara! Teixeúgo! Sara! Teixeúgo! Já vai! O que você está fazendo? Teixeúgo! Não faz assim, urso. Por quê? Para. Me desculpe por hoje à tarde. Tudo bem. Não é isso. Eu só estou cansada. Eu sei o que é. Ursos são animais muito amorosos, não são? São? São. Meu Deus. Não, por favor, não. Não. É o sexo. O urso. Eu sei o que quer fazer sexo. Não é assim que se fala com a dama. Ah, como eu odeio o Hinckley. Eu também. Eu não sabia que você gostava tanto. Não sabia? É, sabia. E de tudo mais que vem junto com ele. vai passar. Não, não vai. Não vai. Por quê? A gente... podia tentar. Hum? Como? Você podia subir em mim. Muito excitante. É claro que... se eu vou conseguir... é outra história. a gente podia tentar. Escuta, sou eu quem vai tentar. Entendeu bem? Entendido. Não. Doutor. Olha só. Gostou do meu novo poçante? Espero que tenha seguro para essa coisa. totalmente segurado. E aí, Din, o que você conta? Parece contente? Estou. Por quê? Eu mantenho uma ereção. Ah, cala a boca. Ele perguntou. Eu não. Mais um brinde a isso. Disse a atriz ao bispo. Para. Eu já acendi a lareira, Din. Valeu, Catfish. Não tem pressa, hein? A sala é sua. A que horas é o meu almoço com o presidente? Eu vou dar uma olhada na agenda dele. Os embaixadores africanos vêm visitá-lo hoje. Ok. Tira uma meia hora. Sim, senhor. Obrigado. Eu entrei na minha sala ontem. E tinham tirado todos os meus papéis da mesa. É? O presidente não pôde almoçar comigo. Não? Não. O presidente chamou você de secretário de imprensa por desencargo de consciência. Como é? Mas que história é essa? Eles ligaram duas semanas depois do tiroteio para saber a verdade. Quais seriam as chances de você voltar a trabalhar? Você não me disse. Eu disse que levaria no mínimo um ano para saber quanto você se recuperaria. Eu vou voltar antes disso. Eu não quis tirar suas esperanças. Os ossos são duros na queda. Eu queria que investisse na sua recuperação. Eu fiz para o seu bem, Jim. Então me fala a verdade. Eu acho que não é capaz para aquele cargo. Eu sei do que eu sou capaz. Jim, e as suas tiradas sarcásticas? Cobrindo as gafes do Reagan. Os seus bilhetinhos gentis para ele. Os detalhes que ele esquece. Olha, Jim. Quem são os correspondentes políticos do Austin Post? O que eu posso configurar os valores? Urso, você se lembra. Ah! Esse�� é ohte. É uma parte do fardo que vai ter que carregar. Jim, não vai se recuperar como gostaria. Isso é difícil. Obrigado, Mac. Olá. Comprei uma pipa. A maior que tinha. Tô vendo. A gente vai soltar. Legal. Na praia. O quê? Quando? Agora. Mas não dá. Por que não? Eu não preparei nada. Preparar tudo. E onde vamos ficar? Com Bob e Ruth, como sempre. Liga que eles vão também. Papai, a gente vai à praia? À praia. Comprei uma pipa. Eu sou o as das pipas. É mesmo? Claro. Jim, para de buzinar. Bob e Ruth não podem ir, mas mandaram que a gente vá. Por que não podem ir? Eles tinham outros planos. Sexta-feirazinha, calma. É, parece. Que se dane. Vocês vão ver. O quê? Eu vou fazer essa pipa voar. Eu vou fazer essa pipa voar. Eu vou fazer essa pipa voar. Não, eu vou fazer essa pipa voar. Eu vou fazer essa pipa voar. É, parece. Está do lado errado. O quê? Vira do outro lado. Ah, já vi. Isso. Scott, está vendo? Ei. O que foi? Ele só tem cinco anos. É, idade certa. Vem já pra cá. Eu posso ir na água? Claro, meu bem. Depois da pipa. Depois da pipa. Porcaria. Cadê a outra? Era pra ser duas. É isso? Bota isso aí. Ô, droga! Olha o que você fez! Me dá aqui. Saco. Me dá. Ai, que divertido soltar pipa. Pronto. Agora. Puxa! Não, não, não. Você tem que correr. Scott. Pega do chão. Me dá aqui. Cuidado, cuidado pra não rasgar. Cuidado. Pronto, segura a rabiola. Dessa vez, corre, corre, hein? Tá bem. Já. Assim. Isso mesmo. Uhul! É, corre! Corre! Sarah, não, 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 droga, não. Que merda! Não sabe correr, eu desgraça. Que merda! Mas que merda, seu inútil! Não fale desse jeito na frente dele. Como acha que ele vai falar se ouve o pai dele gritando palavrões na praia? Toda vizinhança deve estar ouvindo isso. Sane-se, merda! Eu já avisei. Scott! O que é que é agora? Scott, vem cá! Não chega perto dele. Scott, vem cá! Scott. Melhor a gente desistir. Ai, que ótimo. Estava mais do que na hora. Você sabia que o Bob não vinha? É claro. Por que alguém ia querer ficar ao seu lado? Eu ainda sou o homem da nossa casa. Não, pra mim. Essa já vai começar, vai começar. A hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que dormir, os ternos que eu tenho que usar, as fofocas que rolam nas minhas costas. E por acaso você acha que eu gosto? Se gosta de falar, então fale. Está me ouvindo? Fala! Vai! Vai embora! Cuidado! Você sabe o fardo que você é pra mim. É pra eu levar o Scott? Você acha que eu não vejo... os sinais que faz pros vizinhos quando acha que eu já fiz demais pra um dia? Cuidado com o que fala! Cuidado! Eu podia ter sido o herói o tempo todo! O quê? Você não consegue nem soltar uma pipa! Eu vou fazer essa quarta? Eu vou fazer essa quarta! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, 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 não.